Modern Warfare 3, mais uma partida qualquer, mais uma partida comum, mas com alguma coisa um tanto perturbadora. Bom, até aí tudo bem, né? Um cara simplesmente... Opa! O que é aquilo ali? Um triple headshot? Vish Gaze Hacker. Seja lá o que esse cara quis dizer, ele quis dizer a mesma coisa que eu pensei. Esse Vish aí é um hacker. Olha só isso, cara, olha. Que porra é essa, meu? Pra começar, vocês viram aquela Sentex? Ele jogou uma Sentex sabendo que eu ia aparecer naquele canto. Agora vocês vão ver de perto isso daí. Infelizmente o theater do MW3 não permite capturar a primeira pessoa, só a terceira pessoa, então vai ela mesmo. Bom, nada de errado aí, né? Super comum um cara dar um tiro nessa distância e acertar todos os headshots. Mas agora é que vem a mágica, ó. Olha esse aimbot, cara. Que sem vergonha esse aimbot. Vá, eu não preciso nem convencer vocês de que isso é um hacker, né? Ó, o cara tava atirando nos pés e do nada um tiro foi pra cabeça. Um triple headshot, lindo, legítimo, muito legítimo. Bom, cara, isso me deixou muito puto, cara. Cara, isso me deixou... E sabe o que que é pior? No final do jogo ele ainda falou... GG, de good game. Daí depois, LOL. Tipo, ah, atirando, tirando onda, assim. Olha, lançou um Sentex ali, ó, tipo... Ah, eu sei, vai aparecer um cara ali. É o Funk. Bom, pessoal, eu espero que vocês divulguem esse negócio. Eu não quero que divulgue esse vídeo. Eu quero que vocês todos reportem esse filho de uma puta. Vocês viram o nome dele, né? Se vocês encontrarem ele na Steam, ou se der um jeito de encontrar, reportem. Valeu? Obrigado. Bom, pessoal.